que bom ver você de volta jovem venha me ajudar por favor lá claro podemos comer quando você quiser cratles o ensopado só fica melhor com o bom vai jantar tá que bom que você tá melhor eu estava um pouco sufocado antes me perdoe é engraçado nada tem me acalmado tanto quanto cozinhar e ficar preso por tanto tempo faz esquecer como as coisas simples fazem bem e é isso é verdade decepcionou comigo eu não disse isso porque você é bom Deus como é o caralho grosso estúpido cuidado cuidado obrigado aproveitem aproveitem amigos é isso é o que veremos o que tá acontecendo pronto uma refeição digna de um campeão basta eu disse que não falaríamos mais disso sim é claro eu não quis ofender não tô ofendido é só uma palavra que atrapalha seu julgamento então se acha mesmo que não é nada a jornada que a mamãe enviou a gente o que a gente viu em outro rain para que foi tudo isso você não pensa nessas coisas todo dia mas eu não acho que ela quisesse fazer você correr riscos todos mas e se os gigantes contarem comigo que gigantes eu conto com você que fique seguro seja sábio mas e pense como homem não como uma criança e se a ida do loki para o bosque de ferro for o único jeito você é o atreus meu filho viu e nada mais entendeu eu perdi a fome perdão crados foi imprudente com as minhas palavras eu não entendo porque tem tanta coisa sobre o loki e o campeão e o bosque de ferro se não é verdade ele é tão posso dar o melhor conselho que você ouviu hoje e talvez na vida toda você vai meter o pé bolinha de gude bolinha de gude e Lachie. O que é essa? Oi? Se eu soubesse que sou um deus em Aufheim, não teria me sentido tão mal por ter matado tantos elfos. O que tá acontecendo? Era uma máscara? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Onde eu tô? Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma coisa ou parem de falar. Problemas medíocres de gente pequena. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Lembranças. E não são das boas. Você quebrou o portão! Era o único caminho pra Jotunheim. O que você quer? Me solta! Pruma! Eu não entendo! Eu não entendo! Tâne-se! 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 Ei, não foge! Tâne-se! Me diz onde eu tô! Tâne-se! 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 Meu Deus, que loucura! Eu tô louco. Dá pra parar! Eu tenho que sair daqui. Sim. Onde? Aqui, ó. Único portal. Tá. Menino. Tá bom? Você tá sonhando. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Não. Mas nós somos deuses. A gente pode fazer o que a gente quiser. Não. Não, espera! Não! O que é isso? Ele tomou mesmo? Meu Deus, ele tomou. Por que isso tá acontecendo? Essa faca é bem melhor que a da mamãe. Para, por favor! O que é que tá acontecendo, véi? Não tem que ter vindo porra nenhuma a mais. É, não tem que ter vindo porra nenhuma a mais. Onde eu tô? Calma. 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 Não sabe falar com os lobos, menino? Com os animais? Segui ele então, né? Que bonito, mano. Beleza. A gente se encontra do outro lado, então? Tá. Não consigo correr mais que isso. Caralho. Ih, o que é isso? Onde eu tô? Consegue me entender? É que eu tô perguntando há 30 minutos. Vamos. Olá. Pra onde a gente vai? Tá. Entendi. Eu tava tendo um sonho esquisito e meio que acordei aqui. Esse é o Bosque de Ferro? Sabe como eu cheguei aqui? O sonho me trouxe pra cá? Bom, deve ter sido, né? Já que eu tô aqui. Ah, mano. Cheiro? Que cheiro? Ah! Deve ser do Fenrir. Queria que ele estivesse aqui pra te conhecer. Ah, mano. Fenrir. Vocês são muitos, né? Pois são. Menino. Aí. Que cheiro é esse? O ar daqui é... Sei lá. Mais doce? Deve ser dessas árvores. E é Tinkerbell? Caralho. Grande Tinkerbell. Vocês me diriam se fossem me devorar, né? Claro. É brincadeira, né? Claro que... Confia, viu? Eu nunca vi uma floresta assim antes. Mas que porra tá acontecendo, velho? Eu tô no Bosque de Ferro mesmo? Por aqui? É a pedra? A pedra lá que ele tá... Faz ele ir pra lugares? Faz ele ir pra lugares que você nem imagina. Ainda não terminei esse. A tinta é feita da casca de árvores do Bosque de Ferro. Elas absorvem as lembranças da floresta pra pintura também se lembrar. E essa gatinha? Lembranças do passado. Tem gatinha. Do futuro. Eu tô no Bosque de Ferro mesmo. Ah, é... Você mesmo. Ah... Quem é você, menina? Sabe quem eu sou? O que foi? Eu... Esperei a vida toda por esse momento. Ah... Você... É mais estranho do que eu imaginava. Ah... Desculpa. Ah... É... Eu fui maldosa? Um pouco. Ai, droga. Eu já tô estragando tudo. É que já faz muito, muito tempo que eu... Não converso com alguém. E estranho pode ser bom. Ah... Valeu. Vamos de novo. Eu sou o Angri-Boda. Angri-Boda. Você deve estar cheio de perguntas. Ah... Sim. Eu vou sentir. Terá suas respostas em breve. Bom, algumas. Angri-Burge? Ela mesmo? Ahahahah! Quando você disse que sabe quem eu sou... Como eu disse, você vai ter suas respostas logo, Loki. Angri-Burge? Nem foda ainda. Esse não é o seu nome? Não. É meu nome, sim. Eu sou o Loki. Fona. Nossa. Angri-Burge. Caralho, velho. Por aqui. Eu vou... Por outro caminho. Menina, me ensina. Onde eu estou, exatamente? Eu estava numa névoa estranha. Eu entendi que o Tangarde desorienta muito. Mas está seguro aqui no Bosque de Ferro? Angri-Burge. Mas eu vou chamar ela de um Angri-Burge agora. Então, eu achava que o Bosque de Ferro não era real. Não é genial? Odin não vai procurar a Floresta dos Gigantes se a gente não vai conseguir. A Floresta dos Gigantes. É assim que alguém chama. É assim que eu vou chamar. Posso quebrar isso aqui, menina? Rapidinho. Opa. Não tem mais ali. Caralho. Mano, eu quase passei por esse baú. Ela é um pássaro. Ela baixa em porcos com em shilling. Mano, tadinho dos porcos, velho. Eu vi o bó. Tô indo, tô indo. Tô indo. O que é isso? Um troço? Que grande? Comparado com? Não achei que os gigantes tinham que ser... Gigantes. Nem eu. Então, o que você tá fazendo aqui? Pintando, pegando comida, sobrevivendo, preservando o que dá. Mas por que esperar por mim? Porque o meu destino é te contar o seu. Ah? Toma! Cuidado! Que alfa! Menina! Eu te ajudo! Ah, velho. Daí, bota. Ai, mano. É tão bom jogar com a treu. Eu te ajudo. É tão bom jogar com a treu. Os inimigos são fracos, mano. Eu tô vivendo um fim do Winter. Espera. Isso aconteceu aqui? Você já conhecia? Já. Conhecia mesmo? Ou você tá mentindo pra mim? Eu vou por cima, mas continua seguindo em frente. O que é que eu tenho que vir pra cá? É que tinha mais itens por ali. Não tem, não. Isso é cota de malha? Queria ver o que o Brock e o Sindri diriam disso. Quem? Ah, eles são meio que... Meus tios? Mais ou menos? Eu tenho gigantes de Midgard e dois cães. Eles são anões. Aí, letra. Não acredito que tem pesadelos aqui também. Pois é, né? A gente não tem um segundo... A gente não tem um segundo de paz, velho. Opa, apareceu alguma coisa aqui? Não, não. Não era nada. Eu te ajudo ela dando cabeçada nos bichos. E aí, menina? Então, isso aqui é só meu pai que consegue, né? Passar aqui. Peguei. O pergaminho. A árvore. Você gosta de quebrar as coisas? É só uma coisa que o meu pai... Quer saber? Esquece. Ah, que batalha bom. Eu não acho. Você não concorda? Não! Que pariu, velho. Você tá vendo algo pra usar, que nem antes? Esquece. Tá bonito. Valeu. Espera. O quê? Nada. Parece que tá no caminho certo. É. Sim. Verdade. Eeeeee. Eeeeee. vamos 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 aqui não não eu me atras de mim o bagulho tá mirando atras de mim Tô bem aí? Tô bem. Conheci uma gigante. Que talvez controle o meu destino. Quê? Desculpa, só tô feliz de falar com você. Tá bom. Bex furioso. Agora acho que tá pra ser gavagada e que vai chupar outros inimigos. Nem sei o que é isso. Tá tudo ótimo, né? Sim, eu tô só numa floresta mágica que não devia existir. Conversando com uma gigante que... É. De alfa. E menino, você é um gigante e também não é um gigante. E aí? Por aqui. Hã? Onde eu vou? Ah, tá ali. Nossa senhora, eu nem vi ela, mano. Pega. Valeu. Eu acho que ainda tô pegando o jeito. Eita. Pra onde vamos? A minha mãe registrava as visões, profecias dela. Achei que ia querer ver. Cadê seus pais? Não tão por aqui. Eles... Olha, eu sei que você tem muitas perguntas, mas... Não é essa. Desculpa. Tá bom. Foi mal aí, viu? Foi mal aí pela minha... Meu Deus do céu. Ah, agora carrega ela. Ah, agora carrega ela. Meu Deus. Por que que ela tem dois negócios? Ah! 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 Ah. Você luta bem. Como... Um campeão até. Valeu. Tá. E você também. e a mãe tem que seguir ali Era aí menina e ué e eu te acho já que se eu por aqui e aí Me ajuda aqui? Tá, claro. Espera. Tá, pode ir. Caralho. Porra, tio. Corrida? Duvido, eu te passo. Vou te passar, menina. Eu te passo. Aí não, aí eu não sei. Meu Deus. Isso, uma aranha? Ah, passei, otária. Mano, onde a mina tá? Eu, eu. Ah, mano, não, não vale. Ela sabe. Você me venceu. Não, nem valeu isso. É que eu conheci o caminho. Meio que foi trapaça. É, pois é. Ainda bem que ela sabe, né? Cheater. Já vi esses antes. Então, sabe. O quê? Volcar, Falcão. Segure pra invocar, Falcão. Não, não vai ser tão animada aqui. Ah, tá. Não, tá tudo lost. Ah, isso foi legal, cara. Caralho. O que que tá acontecendo, velho? Não, tô pronta. Ah, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo. Easy. Easy, easy. Estamos quase nos santuários, onde minha mãe registrou as visões da rua. Foi o jeito dela de garantir que o legado do nosso povo continuasse vivo, apesar do empenho dos Aezi. Um lixilha assada. Um lixilha assada. Quem? Aqui. Entendi. Foda. Isso não é magia vanir? Onde acha que eles aprenderam? Chegamos. Você mora aqui? Uhum. Por aqui. Espera aí. Esse é o meu santuário? Eu queria ver ele de novo mesmo. Nossa. Pronto? Sim. Tô pronto. Tô pronto. Isso antes. Onde a gente espalhou as cinzas da minha mãe. Tava lá na parede. Tudo já tinha acontecido. Bem como mostrava. Mas aqui tava danificado. Ah, é a gente. O que tem nesse saco? Quem será esse? Espera. Não. E? Não. Não tá certo. Isso não pode ser verdade. Não. Não, não, não. Não. Não é verdade. O Bosque de Ferro não é real. Nem o Utangarde. Nada disso é real. Calma, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ei, tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Ei, olha pra mim. Ei, ei, ei. 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 Ei, ei, se acalma. Calma. Tá tudo bem. Respira. Ei, ei, respira. Isso. Ótimo. Isso. Viu? Tá tudo bem. Calma. Caralho. Não. Não. Não se preocupe. Acontece com todo mundo. Isso? Acontece com todo mundo? A parte do lobo, não. Mas ficam com medo do futuro. Esse não pode ser meu futuro. Mostrou que eu vou servir o Odin e que meu pai vai morrer. Não é possível Olha, é assim que as coisas vão acontecer Quanto antes aceitar, melhor Não Ai, droga Foi mal, Loki Olha Só esquece isso agora Esquece o futuro Esquece o Loki Você é um gigante E Você está claramente descobrindo poderes Que ainda não entende Vem, vamos dar uma volta Você pode me dar uma mão E eu posso te ensinar Você sabe Coisas de gigante Vem Caralho, velho Porque tu vai morrer Ou, não Eu vou pipi Eu já vou E eu posso te ensinar E eu posso te ensinar E eu posso te ensinar E eu posso te ensinar